Ah! Emily! Atchoo! Opa! Desculpa! Bom dia, Emily! Bom dia! Olá! Tão lindo! Isso é pra você! Obrigado! Atchoo! Hã? Uma vespa? Não! É uma abelha! Ah... Olá! Oh! Desculpe! Ufa! Ah! Oi, professor! Olá! A água é mais forte! Não! O fogo é... Água! Fogo! Água! 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 Fogo! Na água! Na água! Isso vai apagar seu fogo! O fogo vai evaporar toda a sua água! Ok! Se houver muita água, o vapor vai afogar o fogo! E se houver um grande incêndio? Vai secar toda a sua água! Água! Fogo! 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 O quê? Quem fez isso? Ela fez! Ela! Foi ela! Foi você? Ei! Não fui eu! Você tira A no semestre inteiro! Não! Fui eu! Todo mundo viu que era eu! Não! Espera! Fui eu! Sim! Ah! Agora eu sei quem fez isso! Todo mundo tira F! Ah! Ah! Eu deveria mudar de carreira! Ah! Eu primeiro! Você é primeira de novo? Eu estou aqui há mais de uma hora! Onde está fogo? Perotas! Por que estamos aqui? Ah! Meninas! Vocês estão aqui? Estava procurando por vocês! Vocês já começaram? Começou o quê? Você esqueceu? O campeonato de esconde-esconde dos quatro elementos! Ah! Ok! Jogando! Aqui vou eu! Não olha! Não olha! Não olha! Fogo! Ah! Ok, meninas! Vamos nos divertir! É? Sim! Claro! Onde eu devo me esconder? Já sei! Pronto ou não! Aqui vou eu! Pelas minhas costas! Caramba! Como você mexeu? Eu posso ver tudo! Então onde estão as outras? Ah! Oi! Emily é a última que faltou! Onde você está, Emily? Ufa! Eu ganhei! Quem é agora? Vamos! 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 Eu vou vencer! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Eu ganhei! 20! 19! 18! 17! 5! 4! 3! 2! 1! Pronto ou não? Aqui vou eu! Eu vou vencer! Não tem ninguém aqui! Não! Vou procurar lá! Eu vou encontrar Emily com certeza! Certo! Meu novo emprego é minha nova vida! Limpo, limpo, limpo! Vamos limpar esse lugar! Isso deve ser fácil! Ah! Oi, Emily! Eu encontrei você! Bom? Por que isso está acontecendo comigo? Opa! Desculpa! Desculpa! Ah! Blá, 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 blá! Nossa! Acho que encontrei alguém! Sai daí! Sai agora! Onde eu posso me esconder? Ei! O que você está fazendo? Eu vou te mostrar! Minha flor! Ninguém vai me encontrar aqui! Ufa! Onde elas estão? O quê? Você gostou das flores que eu comprei pra você? Hã? Como ele conseguiu meu número? Ufa! Aqui está quente! Por que ele ainda está me mandando mensagem? Eca! Eu acho que encontrei alguém! Nossa! Quente! Encontrei você! O que tem de errado? Ele me mandou uma mensagem de novo! E eu nem entendo como está possível! Eu estou farta disso! Eu não aguento mais! Eu não vou! Não dá mais pra aguentar! Eu estou prestes a explodir de raiva! Rose, eu preciso de ajuda! Ok! O que poderia ajudá-la? Portela? Rose! Esse é pra você! Onde está, Emily? Ainda não achei ela! Eu tenho uma ideia! Eu ganhei de novo! Emily, não é hora! Precisamos acalmar a Rose! Vamos combinar nossa magia e ajudá-la! Eu não consigo lidar com isso! Ah! Para! O que está acontecendo aqui? Ufa! Olá, Sr. Max! Olá! Uau! Meninas! Eu não quero mais brincar! Ok! Vamos parar! Mas eu ainda não ganhei! De novo! Eu nem estava mais procurando por você! Vamos sair daqui! Você está bem? Sim! Aquilo foi engraçado! Você está gostando daqui? Como está o novo Tuggy? Oi! Ache! Saúde! Dona! Você está jogando flores em todos os lugares de novo? Ah! Suas flores estão me dando... Ache! Ei! Não espirre nas minhas flores! Ache! Alguém me ajuda! Por favor! Minha flor! Água! Água! Por favor! Tudo bem! Obrigada! Assim está melhor! Estamos seguras agora! Eu vou destruir essa flor! Eu te desafio! Tudo bem! Ah! Lutem! Ok! Assim! Legal! Quer um pouco? Obrigada! Uau! Ah! Oh! Quieto! Boa jogada! Acho que ele está doente! Ele está bem? Diga para ele que você fez isso! Mas você começou! Garotas, se acalmem! Ele está com febre! Ele está frio! Você está tão quente! Deixa eu tentar! Uhum! Ah! O quê? Onde estou? Ah! Estou acordado! Você está bem? Sim! Eu só preciso de férias! Que tal olhar para o Oceano Pacífico? Ou ficar ouvindo as cataratas do Niagara? Ou escalar um vulcão! Ou voar pelas nuvens! Suar! Uhul! Uhul! Incrível! Você pode ir para uma floresta profunda e escura! Posso ir com você? Por favor! Por favor! Por favor! Não! 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 Vou de férias sozinho! Vou me ocupar com certeza! De qualquer forma... Espera! Quem vai comandar por aqui? Esse é um bom ponto! Vocês podem decidir entre vocês! Eu! Não! Eu! Eu! Ah! Não! Eu! 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 Meninas! O que está errado? Eu nem sei ainda! Tem aula acontecendo! O que está acontecendo? Shhh! Shhh! Meninas! Que tal nos revisarmos para decidir quem está no comando? Vamos descobrir! Eu quero ir primeiro! Mas estamos prestes a votar! Vamos ver! E primeiro... Temos... Fogo! Parabéns! Ai, está tão quente! É, está tão quente! Nem a água me refresca! Meninas! Vocês gostam desse clima? Não é tão legal! Na verdade, não! Eu acho legal! Ai, dona! Isso de novo! Isso é um laser! Olha só! Para que você precisa disso? Para afugentar os animais selvagens das minhas flores! Acho que eu tive uma ideia! Vamos, me dê isso! Cassie! Certo, isso é... Ah! Ui! Devolve, Emily! Desculpe! Está quente aqui ou o quê? Você tem que perguntar! Está super quente! Horrível! Minhas plantas estão morrendo! Eu sei como te animar! Você vai ligar o ar-condicionado? Não! Vamos jogar o jogo! Oh! Que jogo? O chão é o avô! Você está brincando? Não! De jeito nenhum! Ah! Ah! O que você está fazendo? Não se atrase para ela! Ei, Rosie! O que eu faço? Eu não sei... Magia ou algo assim? Ótima ideia! Uh! Não está funcionando! Eu tenho uma ideia! Segure-se em mim! Sim! Ah! Vamos, meninas! Vamos começar! Ok! Hoje vamos aprender a acender uma fogueira! É fácil! Fácil pra você dizer! Você faz isso desde pequena? Apenas experimente! Fácil pra você! Eca! Eca! O fogo não deu certo! Eu tenho um lago! Ah! Bem... Isso é... Interessante! E você, dona? Como está indo? Não consigo... Está vivo! Não! É só um galho! É só um galho! Não consigo... Não consigo... Vê isso? Ah, não! Tira isso! Ok, meninas! Vamos verificar o Sr. Mag! Como vai, Sr. Mag? Ai! Au! Olá, meninas! Estou ótimo! Estão em umas férias incríveis! Uau! Como vão? Au! Estamos nos divertindo muito também! Ok, meninas! A aula acabou! Tchau, Sr. Max! Tenha um bom dia! Uau! Au! Já chega! Vamos trocar! Ok! É! E a próxima líder é? Quem é? É! Arr! Muito vento! Muito vento! Sem água! Eu vou fazer alguns! Legal! Uau! Que saudade dos tempos em que eu mandava! É! Estava tão quente! Não, meninas! Como está a temperatura? Presco, certo? Vejo vocês na aula! Não se atrasem! Tchau! Tchau! Respire fundo! E é isso! Quem quer tentar? Eu! Eu! Eu quero! Posso ajudar! Não, não! Obrigada! Obrigada, Emily! Quem é a próxima? Olá, meninas! Oi! Estamos indo muito bem! Estamos aprendendo sobre respiração! Ótimo! Tenha um bom dia, Sr. Max! Quem é a próxima? A próxima é... Terra! Quanto tempo eu tenho que ficar sentada aqui! Tô entediada! Vamos jogar a bola de fogo! Não! Nós não vamos jogar esse jogo! Calma! Continue meditando! Tudo bem! O que é isso? Dana? Ok! Ei! Rosie! Mantenha o foco! Por favor! Não fui eu! Não distraia mais ninguém também! Ei! Tá acabado! Por que todos estão no chão? Bam! Olá, Sr. Max! Como você tá? Ótimo! Mas esses mosquitos estão realmente me irritando! Ok, chega! Nos veremos em breve, se eu não for comido vivo! Ai, que inveja! Eu não estou! Porque finalmente é minha hora de brilhar! Ah! 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 Toma isso! Toma isso! Pra onde elas foram? Toma isso! É isso! Você me deixa louca! Você viu o que eu posso fazer? Atacar! Socorro! Socorro! Me cubra! Ok, claro! Toma isso! Toma isso! Não é o cabelo! Cuidado! E agora? Você está bem? Não consigo ver! Sim! Estamos ótimas! Como você está? Minhas férias estão quase acabando! E logo estarei de volta ao trabalho! Estamos esperando por você! Tchau! Temos que limpar tudo! Ok! Você conseguiu! Ser Max! Você voltou! Como foram suas férias? Ah, foi realmente incrível! Chega! Foi horrível! Eu senti tanta falta de vocês! Nós também sentimos a falta! Muita falta! Tchau! 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 Fala! Fala!